André Rezende e você? Estou recebendo aqui a Kelly Redígulo. Redígulo, isso. Tá certinho? Tá certinho. Ela vai nos ensinar hoje a fazer um bolo de banana com aveia e castanha do Pará. Super saudável, delicioso. Tá vendo como a gente pode ter uma alimentação saudável e não passar vontade, né? Exatamente. E assim, super saboroso esse bolo, André. É um custo acessível e super fácil de fazer, né? Dá pra ganhar uma graninha, ó. Dá, dá pra vender, olha lá. É, fazer esse bolo pra ganhar uma graninha aí, olha gente. Vai dois ovos, uma xícara de chá de leite, zero de lactose, tá? Se quiser fazer o normal, opcional. Uma xícara de chá de açúcar mascavo, quem for diabético troca por adoçante. Uma xícara e meia de aveia, pode ser a fina ou em frocos mesmo? Pode ser a fina ou a grossa. Meia xícara de castanha do Pará triturada, duas colheres de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa rasa de fermento em pó para montagem. Três bananas, pode ser maçã ou qualquer banana? Pode ser banana prata ou nanica, fica melhor, é. Tá, bem maduras, né? Uma colher de sopa rasa de canela, três colheres de sopa de açúcar demerara. Isso. Né? Super fácil. Super fácil. Olha, então assim, eu queria só falar pra vocês, você que tá aí sentindo fraqueza, desânimo, vontade de não fazer nada, aquela fadiga, cansaço, homens e mulheres, todas as idades, esta vitamina aqui, ó. CRAF, a vitamina dos campeões, você toma uma, duas ampolas em água, uma vez por dia, aquele cansaço, aquele desânimo, quem tem depressão, ansiedade, essa aqui é a vitamina que ter diabéticos pode tomar e deve. Você pode ligar para 011-2950-2304, 011-2950-2304, ou entrar no Empório André Rezende, receber na sua casa, CRAF, a vitamina dos campeões. Deixa eu guardar aqui, ó. Eu tomo todo dia, viu gente? Vou tomar também, André. Toma que faz muito bem. Cansaço, desânimo, nem pensar. Então vamos lá começar? Vamos lá? Olha, e assim, é uma receita super fácil e hoje eu vou começar dando uma dica. Toda vez... Não precisa de litificador. Não, tudo na mão e assim, toda vez que você vai fazer um bolo que você tem, assim, frutas secas, né? É legal você fazer do jeito que eu vou estar orientando aqui. A sequência, os líquidos? Isso, primeiro a gente coloca os ovos, né? Aí vou colocar o óleo de coco, já aqui, misturar. Óleo de coco é maravilhoso, é um óleo que não satura, ele combate as bactérias ruins do nosso intestino, ele tem ácido laurico, tá? Então ele aumenta o sistema imunológico, é maravilhoso. E além de ser saboroso, né? Saboroso, é. Aqui, ó, o açúcar mascavo, que como o André falou, pra quem for diabético e quiser substituir pelo adoçante, pode... Forno e fogão. É, forno e fogão, porque tem que ser o forneável e você vai usar a proporção da caixinha, tá? Isso. Aí coloco aqui o leite. Quem quiser trocar pro leite de coco, fica bom? Pode, fica uma delícia. E aqui eu acabei colocando o leite zero lactose, porque é uma opção pra quem é alérgico, né? Também, também é. Quem não for pode usar o tradicional. E coloquei a castanha do Pará. Ah, Kelly, posso substituir pela castanha do caju, pela noz pecan? Pode, fica uma delícia. A grana tá curta, o genérico, o amendoim? Pode, pode. Tá, tá bem. Pode tudo aqui. Pode. O negócio é ser feliz, gente. O negócio é ser feliz e comer bem, né? Comer bem e ainda ganhar uma grana, olha. Exatamente. Não adianta você ficar aí pelos cantos, a grana tá curta, não tô ganhando dinheiro. Vai na luta, faz um bolo nesse. Vai na luta. Vende na academia, vende pra vizinha, vende pros amigos, né? Exatamente. O pessoal que tá atrás de alimentos saudáveis. Saudáveis. E o mais legal é que se você quiser, por exemplo, colocar em forminha de mini cupcake e fazer monoporção, super legal também, tá? Vendo nas escolas, na faculdade, você vende tudo, gente. Isso, você vende. Aqui eu coloquei o fermento por último, tá? E o nosso bolo tá pronto, André. Fácil, 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 fácil. Como é fácil? O pessoal acha que na pele já tem mágica, mas tem mágica mesmo. Tem mágica mesmo. E aqui, ó, a forma. Você passou o quê? Com óleo de coco e com aveia. Tá vendo, gente? Pra até ficar saudável em tudo, né? É. Aqui a gente coloca a massa, né? A massa toda. A massa toda. Toda. Olha que massa bonita que ela fica, não é? Nossa, uma cor bonita. Olha, gente, vai marcando o telefone aí. A Kelly, ela faz eventos, né? Você dá cursos? Dou curso, dou palestra, faço eventos, né? Põe aí embaixo. A gente, eu tenho uma loja de bolo também, né? De bolo caseiro no Tatuapé. Então, quem quiser ir lá visitar a gente, vai lá visitar. Onde é que Tatuapé? É na rua Dom Andrés Lama, número 81. Ou então segue. Como chama lá? Tatuapé, é arroba design do sabor cafeteria, tudo junto. Tá. E aí segue a gente lá no Instagram. Ó, se quiser também ligar pra ela e pedir, fazer qualquer pedido, ou conhecer melhor o trabalho dela, é 011-2337-2253. 011-2337-2253. Isso. E enquanto você foi falando aqui, eu tô colocando... As bananas. A banana fatiada, tá? Você vê, gente, olha, às vezes a banana até estraga em casa. Não joga alimentos fora. Não joga. Num país onde a pessoa, tem muita gente passando fome, desnutrição, tá? Banana é um alimento extraordinário. Isso aqui, ó, pro lanchinho das crianças, né? Isso. Em vez de ficar comendo aqueles lanches da cantina lá, nada contra as cantinas. Ou senão as cantinas fazerem isso aqui pra vender pras crianças. Exatamente, vender pras crianças, né? Foi saudável. Você sabe que eu tenho uma filhada lá em Fortaleza, que a minha comadre tá ensinando ela só comer coisa assim. Sim. Só diga como é legal dela. Vamos dar um beijo lá com a Fortaleza. Tomar de Fortaleza. Um beijo pra todo mundo aí do Nordeste que tá assistindo a gente, né? É verdade. Olha, André, aqui eu misturei o açúcar, né, demerara com a canela. E o segredinho aqui, gente, ó, é eu colocar bem em cima da banana. Porque aí vai dar aquele craqueladinho, né? Quando você morder... Gente, gente... Isso tem como ficar ruim? Não. Não tem. Não tem, não tem. Forno aquecido... Forno aquecido 200 graus, tá, gente? Tá. Quanto tempo? Em torno de 25 a 30 minutos. Ele assa rápido, viu, André? Olha só num passo de mágica. Olha aqui só a situação que aquele bolo ficou. Eu vou chamar o meu amigo Upalelê. Solta o som aí, DJ. Vem pra cá, mas não vem que é lá. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, cheio e suave no seu coração. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, cheio e suave no seu coração. Mas eu quero desejar para você a paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. Upalelê, upalalá e o povo de Deus só querem cantar. Upalelê, upalalá e o povo de Deus só querem adorar. Hei, hei. Tudo bom, senhor? Seu certinho? Obrigado, viu? Imagina. Deus abençoe, proteja. Ainda mais você já vai pagar muito bem hoje. Vai, vai. Ainda bem que não tem... Não cantou de graça. Não. Ainda bem que não tem chocolate. Cantou pra Deus e ainda vai comer. Tem dois pagamentos. De lambuja. De lambuja. Isso aí, que bom estar aqui, viu? André, que Deus o proteja sempre, cada vez mais, viu? Com essa alegria também. A Kelly, que eu não vou arriscar falar o sobrenome dela, né? Porque eu vou acabar errando, né? Mas que Deus abençoe todo mundo que acolheu a gente tão bem aqui nessa casa, viu? Mano, a família é se alimentar bem também, né? Sim, é verdade. Com saudável, uma alimentação saudável, como você disse. E eu gostei de uma coisa que você falou, né? Nosso país passa tanta fome, tanta miséria, né? Graças a Deus eu passei um ano, ano e meio, quando fui pra São Paulo, da minha terrinha querida de Álvares, Florença. Um beijo, minha gapira, né? E chegando em São Paulo, nós moramos num cortiço, né? Perto de um lixão e lá a gente pegava alimento pra gente poder alimentar. Ainda bem que minha mãe era muito inteligente, é muito inteligente, muito capaz. Beijo, mãe. Bem-se. Qual o nome da mãe? Dona Deolinda. Dona Deolinda, um beijão pra senhora. Isso. Mãe guerreira. Isso, guerreira mesmo. Ensinou a gente a fazer coisas maravilhosas. E você tocou nesse assunto, né? A gente às vezes joga tanta coisa fora. Padre, eu faço um trabalho, sempre fiz um trabalho em comunidades, de reproveitamento, tem até livros disso, de reproveitamento dos alimentos. Eu acho que alimento não é lixo. Eu aprendi outra coisa também, sabia? Que quem joga comida fora, peca mortalmente. Sim. Qual que é o sétimo mandamento, você sabe? Não furtar. Não furtar. Isso, eu sabia tudo. Eu sabia que você sabia. Mas é só que isso, né? Mas não furtar. E quando você tira o alimento e joga fora, viu, Kelly? Não é assim? Quando você joga fora, você tá roubando de alguém. Sim. Você tá tirando de alguém, então é pecado mortal. Então, padre, deixa eu te servir. Eu posso primeiro servir o padre? Muito grande. Né? Eu tô fazendo regime. Olha lá, até caiu. Opa. Não tem problema, né? É. Ai, agora, Jesus. É alguém com vontade. É alguém com vontade. Eu acho que é o André. Acho que ele ficou com inveja aqui, ó. Vamos ver. Pode provar? Pode, deve. Olha, eu só não vou passar para dar mesa, né? Que eu não consigo. Não, aqui, dá. Obrigado. Como é que está, padre? Dá um veredito. Olha. Eu só não vou dar... Olha que coisa feia, padre, que eu não acabou com a cheia. Né? Eu só não vou dar 10, porque só Deus é 10. Só Deus é 10. É verdade. Só Deus é 10, né? Só Deus é 10. Então, 9,99. Ai, que ótimo. Nossa, tá tudo com vontade. Olha aquela ali, eu não me fome, coitado. Nossa, que bonita. Nossa, mas o Paulinho, então, nem se fala. Fala o nome da sua empresa lá, por favor. É a cafeteria, Design do Sabor Cafeteria, né? E como eu falei, me sigam nas redes sociais. Tem o Instagram, Cozinha e Venda. Tem o da cafeteria, que é arroba Design do Sabor Cafeteria. E tem o meu chefe, Kelly Redígulo. Pois é.